Lançada em 1998, a Ford F-250 foi apresentada para ser a sucessora da Ford F1000, que até então era a maior caminhonete da marca no mercado nacional. A Ford F-250 chegava também para concorrer com sua eterna conterrânea, a Chevrolet Silverado, lançada em 1997. A Ford F1000, a Cummorada, a Ford Fância, a Kwame C, for a Sucess Etérica, a Seize Já Locos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto